O termo de Corioli é menos importante do que o termo centrífugo. Porque observem, o termo de Corioli depende da velocidade do objeto. Tipicamente, esse termo só se torna importante quando essa velocidade é da ordem de mil quilômetros por hora, dessa ordem de grandeza, essa força torna-se importante. Mas há situações em que a velocidade é muito menor do que essa e esse termo produz um efeito importante se se deixar passar muito tempo, porque esse tempo pode provocar um efeito cumulativo. Embora ele possa ser instantaneamente muito menor do que o termo centrífugo, ele pode produzir um efeito cumulativo que produz modificações importantes no sistema se se deixar o sistema se mover durante um tempo relativamente longo. É o que acontece com o pêndulo de Foucault. O plano do movimento de um pêndulo de Foucault gira lentamente em torno do ponto de suspensão, mas se nós deixarmos o pêndulo oscilar durante bastante tempo, nós vemos em um dia de oscilação esse plano mudar substancialmente. Então é o resultado de um efeito cumulativo da força de Corioli. Este termo aqui, que é chamado de força centrífuga, recebe esse nome porque esta força é sempre dirigida para longe do eixo de rotação. Vamos verificar isso aqui. Força centrífuga, que é aquele termo lá, proporcional a ômega vezes r vezes ômega. Uma figurinha mostra isso rapidamente. Isto aqui é a direção do vetor velocidade angular. Imagine a partícula em uma posição qualquer. Num dado instante. Está bom? Considere o plano formado por ômega e r. Então, é o plano do quadro. Eu vou prolongar isso aqui só para facilitar o desenho. Então, r e ômega estão no plano do quadro. Pela definição de produto vetorial, para onde aponta o vetor r vezes ômega? Para fora do quadro. Está num plano perpendicular ao plano do quadro, e apontando para fora. Então, vamos tentar fazer um desenho aqui assim. Este vetor aqui é o vetor r vezes ômega. Estes dois vetores agora estão formando este plano aqui. Está certo? Agora, me digam, para onde aponta o produto vetorial de ômega por r vezes ômega? Giramos os dedos do primeiro ômega para este. O produto vetorial de ômega vezes r vezes ômega aponta para longe do eixo de rotação. Então, com toda razão, é chamado de força centrífuga. É uma força que produz uma tendência da partícula a fugir do eixo de rotação. É uma força que empurra a partícula para longe do eixo de rotação. Agora, a força de Corioli já não pode ser tão caracterizada de uma maneira tão simples quanto a força centrífuga. Porque a força de Corioli depende da velocidade. Está bom? Então, a velocidade pode mudar arbitrariamente e isso vai fazendo com que essa força vá mudando de direção. Mas há um aspecto importante que é de que a força de Corioli é sempre perpendicular à velocidade da partícula. Então, deste ponto de vista, esta força se parece com uma força magnética. A força magnética, se for uma partícula carregada, é sempre perpendicular à velocidade. É V vezes B. A força de Corioli também tem essa propriedade. V vezes ômega. Então, é sempre perpendicular à velocidade da partícula. Exatamente o fato de a força de Corioli ser perpendicular à velocidade é que provoca a rotação do plano de movimento de um pêndulo. Um pêndulo que execute pequenas oscilações, como a velocidade da partícula. É no plano em que o pêndulo está se movendo naquele instante. E como a força de Corioli é perpendicular, então a força de Corioli vai tender a torcer o plano de movimento aos poucos por ser perpendicular à direção de movimento da partícula. Tá bom? Então, digamos, a velocidade vem assim, a força de Corioli está empurrando perpendicularmente a velocidade. Então, provoca uma pequena torção no plano do movimento. Como ela continua empurrando perpendicularmente a velocidade, vai continuar torcendo cada vez mais, então, o plano do movimento de um pêndulo. Que tem que ter um ponto de suspensão bem alto, né? Para que se possa considerar a velocidade praticamente horizontal. Porque se o pêndulo oscilar com uma amplitude muito grande, aí a coisa fica complicada. Mas para um pêndulo executando pequenas oscilações, ou grandes oscilações, mas com um fio muito comprido, então, na prática, são pequenas oscilações, porque relativamente ao comprimento do fio, a amplitude é pequena. Então, o objeto que oscila praticamente descreve um movimento numa linha que é horizontal, que é paralela à superfície da Terra. Então, a força de Corioli vai perpendicular a essa velocidade horizontal, vai produzindo uma outra força horizontal que vai fazendo com que o plano do movimento gire gradualmente em torno do ponto de suspensão. e aí Legenda Adriana Zanotto